Sá, mas fica calmo. Ah, então, hoje estou muito bravo. Eu já sei. Sabe o que é? É que eu falei com a minha mãe que eu não ia mais pra escola e nem fazer os deveres de casa porque eu quero ser um jogador de futebol muito famoso. Mas, minha mãe disse que não, só porque eu falei que eu não ia fazer mais os deveres de casa e precisaria dedicar todo o meu tempo pra ser um prático. Eu quero ser um jogador famoso. Algústico. Cara, eu estou muito bravo. Furioso. E triste. Algústico. Mas sabe o que minha mãe disse? Que nem tudo acontece como a gente quer. Mas eu queria ser um jogador de futebol famoso. Ih, e se isso não acontecer? Nada vai ter sentido na minha vida. Ah, cara. Vai ser bem legal se der certo. É? Já pensou? Deixa eu fazer um colar. Um colar. Ganhar pra mim de citar. É, tá bem a colar pra mim de citar. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Mas... Se isso não acontecer? Ah, cara. Eu também tenho muitos sonhos. Tem? De vez em quando eu quero ser professor de piano e dar aula para os pobres. Outras horas eu quero ser médico de animais. Veterinário? Eu também. Eu também. Outras horas eu quero ser astronauta. Ficar bem perto das estrelas. Mas... Sei não. É? É. Eu? Eu não. Eu só quero ser um jogador de futebol bem famoso e jogar na seleção. Não. Só isso. Cara... Sabe o que você me lembrou? O quê? De uma história que eu vou me contá-lo. Do futebol? Não. De sonhos. Quer que eu te conte? Não. Não. Não deixe de colocar agora. Ah! Vamos embora. Quer terminar de falar? Vamos embora. Eu tenho que achar isso. Eu tenho que fazer isso. Estou indo para mim... A aula de corpos de jacame, pássaros e mil, Águas, flores, flores e outra pica do ar, Folha de um céu azul, triste e muito mais Ainda resta um mineral que há na floresta Cada outro tem sua papel, viu na razão do destino Neste ambiente do sol, tem que esquiar Cada outro tem seu papel, viu na razão do destino Neste ambiente do sol, tem que esquiar E o amor de Deus, em toda a criação É o presente dos céus, merece o respeito da gente Cada outro tem seu papel, viu na razão do destino Neste ambiente do sol, tem que esquiar Cada outro tem seu papel, viu na razão do destino Neste ambiente do sol, tem que esquiar Há muitos e muitos anos atrás Nasceram três árvores numa floresta Bem no alto de uma montanha Um dia, as três árvores ainda meninas Começaram a sonhar e a imaginar O que seriam depois de grandes A primeira árvore, contemplando o sol estrelado Brilhante como diamantes e botas de cristal Ela então desejou firmemente Quando eu crescer, quero ser transformada em um lindo baú E ter dentro de mim um tesouro impressionante Hey, hey, hey! Sempre cheio de ouro, os tesouros, o carregado Entra, sempre se joga, me imagina, eu amarei Quero ser o ano que eu sei, lindo, marido Quero ser o ano que eu sei, lindo, marido Segunda árvore, olhando adiante É um riacho tão brilhante que corria para o mar E quando se quisesse que tanto o oceano a escutasse Ela gritou, grita, eu serei o mais forte e o mais bonito navio de todos E levarei reis, rainhas, duques e princesas por todos os mares deste oceano Que me correm, eu serei importante É um riacho tão brilhante É um riacho tão brilhante que corria para o mar É um riacho tão brilhante que corria para o mar E quando se quisesse que tanto o oceano a escutasse É um riacho tão brilhante que corria para o mar É um riacho tão brilhante que corria para o mar É um riacho tão brilhante que corria para o mar E quando as pessoas olhando para mim Erguerão seus olhos e verão o infinito universo E se lembrarão do poderoso Deus É um riacho tão brilhante que corria para o mar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ventos depois, estufas e sols e serenos e neblinas, as arvorezinhas cresceram. A CIDADE NO BRASIL 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 BATERA! 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 Sou um simples posto pra dar, um vidal pra mimar. Sou um simples posto pra dar, um vidal pra mimar. Aplausos Chegou um grande dia, me tremei da euforia. O meu padrão estalei, mas de mim só se tem, sem, 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 sem. Hoje sou um simples posto pra dar, um vidal pra mimar. Um vidal pra mimar. Aplausos Aprechefefefefefefefe. Aplausos 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 O beijão, eu do lado a sua tirada, eu que iria dar voltar pro céu, eu que iria dar voltar pro céu. Era a tristeza que não tinha fim, o sonho de ouro virou felo, o sonho de um navio acabou em rede de pesca, o sonho de apontar para o céu, acabou no esquecimento de um velho depósito. Tempos depois, o tempo certo chegou, e numa noite silenciosa, onde somente os grilos conversavam, uma estrela creente que iluminou o coxo de palha com mais doce luz. Então se ouviu um suave chorinho, e um recém-nascido foi colocado dentro do coxo, que se tornou um berço todo especial. E quando os santos começaram a cantar, a primeira alvorezinha percebeu que dentro dela estava o tesouro mais precioso de todos, o filho de Deus que havia nascido no mundo. A primeira alvorezinha percebeu que dentro do coxo, A primeira alvorezinha percebeu que dentro da 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 alvorezinha percebeu que dentro O atmosphere, o dia, o amor de Deus Tu nasceu no céu Você plegar, o que é bom O 서울, o Palmeiras Deus, Jesus, que será no속 Teuur, o PVP Deus, Jesus, que será noau Tudo reconheces Alguém anos se passaram, e num dia, calmo, sobre o lago, o pequeno barco navegava, como sempre. Só que, dessa vez, dentro deles, iam alguns homens que ele ainda não conhecia, e um deles dormia profundamente no convés. Foi quando, de repente, num vento forte, vindo do norte, que as águas do lago se agitaram. E em meio a ondas enormes, raios e trovões cortavam o céu, em uma grande tempestade. E em meio a grossos pilos de chuva, quando todos já estavam apavorados, o homem, que dormia, calmamente levantou. E erguendo as suas mãos sobre o mar e sobre o ar, ele disse, paz. E toda a tempestade silenciou. Foi então que a segunda árvore percebeu que ela estava levando o rei dos céus, o rei da terra, o rei do mar, o rei dos reis, o rei do universo. Lógico II Pencial Foivio que a segunda árvore percebeu que ela estava levando o rei do mar, o rei do mar e sobre o rio, Росс, o rei do mar, o rei do mar, tarefas. collectiva corposho O Senhor está em favor, o Senhor está em favor Volta agora, ser feliz, somos do que eu sempre quis O Senhor está em favor, o Senhor está em favor Volta agora, ser feliz, somos do que eu sempre quis Alguns anos depois, a terceira árvore se esclareceu Quando viu as suas vidas esquecidas serem retiradas de uma voz E unidas em forma de cruz, se sentiu horrível e cruel Quando o homem foi pregado puramente em sua madeira pura Mas quando soube que este mesmo homem de Jesus havia ressuscitado Que da triste parte voltou a viver, ela contendeu o grande poder de Deus E se encheu de paz, porque ela percebeu que quando todos olhassem para ela Uma cruz vazia, iriam se lembrar da vitória da vida sobre a morte E desse mesmo amor de Deus, que é muito maior que tudo o que existe Amém 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 Deus, Ele ressuscitou Jesus Cristo, nosso Salvador Cada sonho, Deus ouviu De cada árvore, Ele cuidou Um presente especial A cada uma reservou E tornou as suas vidas muito especiais Cara, devia ser mesmo muito chato ser um barquinho de festa É, Ele também deve ter sido muito triste Ser uma árvore que você ia pintar para os céus E depois ser forçada E ficar secoso Sozinha Coitadinha É, né? Mas será que essa história realmente aconteceu? Não, meu amor Para de ser burro Arturismo não pensa e não tem vontade Mas a história de Jesus realmente aconteceu Ele passou por tudo isso É, Jesus é muito Mas muito importante mesmo Por que você não colocou situações para Ele? É, né? Ele realmente sabe o que é bom para a gente É, e quem sabe você vira mesmo jogador de futebol? Será? Não Não Eu não tenho Eu sei Tá, meu amiguinho Não vá Não Não O rei tem um peso de ouro, nas ritmos em pé são tesouros, Tempo de Deus, ele chegou, promessa de vida eterna, a moça é criada entre os homens, Tempo de Deus, ele chegou! Tem minhas palavras e tantas histórias, mostrou o meu mundo inteiro, E dos seus filares, mares, acalmaram até que os céus querem ver, Tanto nos lugares, todos nos reuniram pra ver, só glória e seu poder, Quantos confiaram, outros o que dá-nos foi, levado pra morrer, Quantos foi pegado, humilhado, morreu sem ter nenhum pecado, Jesus que ficou, está entre nós, Jesus Cristo eterno, de amor, de amor, Senhor que te fez salvador, por todos nós, Ele viveu! Jesus, vida eterna, de amor, Senhor que te fez salvador, por todos nós, Ele viveu! Tem minhas palavras e tantas histórias, mostrou o meu mundo inteiro, E dos seus filares, mares, se acalmaram até que os céus querem ver, Todos osints, matemaram até que os céus querem ver, Por todos os céus querem ver, Todos os cumpriam, os outros o que dá-nos foi, levado pra morrer, A luz foi pegada, brilhada O Deus entendei o pecado Jesus gritou Ai, que mal, Jesus E eterno de amor, de amor, Senhor